Você diz que o meu amor Não é pra caçar E ainda ri Desse meu sonho De ir pro altar Minha fama te incomoda E essa bunda tão famosa Quem é você Pra vir aqui Me humilhar Sua boca já conhece O meu batom Seu cheiro não sai do meu edredom Se você não quiser me assumir Eu vou cantar pra todo mundo ouvir Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sobra se você vai embora Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sobra se você ignora Piranha também chora Piranha também chora Piranha também chora Piranha também chora Sua boca já conhece o meu batom Seu cheiro não sai do meu edredom Se você não quiser me assumir Eu vou cantar pra todo mundo ouvir Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sobra se você vai embora Heróia também ama, heróia também chora Heróia também sabe se você ignora Heróia também ama, heróia também chora Heróia também sabe se você vai embora Heróia também ama, heróia também chora Heróia também sabe se você ignora Heróia também chora Heróia também chora Legenda Adriana Zanotto